Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E a nossa aula de hoje é resolução de exercícios sobre propriedades coligativas. E eu trago logo na primeira questão, uma questão do ITA. Então vamos lá? Ele diz o seguinte, em uma amostra de água do mar, dissolve-se um pouco de sacarose. Em relação à consequência desse acréscimo sacarose, são feitas as seguintes afirmações. Então vamos interpretar primeiro aqueles exercícios. Ó, ele tinha uma solução aqui de água do mar, e a gente sabe que a água do mar, existem sais dissolvidos aqui. E os sais, eles sofrem o quê? Dissociação. Então você tem íons livres, que eu vou colocar aqui genérico, né? X mais, Y menos, você tem vários íons dissolvidos ali na água do mar. Aí nessa água do mar, ele acrescenta quem? A sacarose. Sacarose. Então, ou seja, ele está aumentando o número de partículas que você tem na sua solução. Então o que vai acontecer, gente? Ela vai interferir nos efeitos coligativos. Por quê? Porque a propriedade coligativa, ela depende do número de partículas dispersas, mas não depende da natureza dessas partículas. Então se ele colocar sacarose ou colocar outro tipo de sal, tá certo? Tanto faz, vai depender do quê? Da quantidade de partículas. Então quando ele acrescentou a sacarose, o que vai acontecer? Ele vai diminuir ainda mais a pressão de vapor do líquido, ele vai diminuir ainda mais a temperatura de congelamento, ele vai aumentar mais a temperatura de ebulição, e também vai aumentar também o quê? A pressão osmótica do meu líquido. Por quê? Porque eu aumentei o número de partículas dissolvidas no meu líquido. Então ele fala, primeiro, a pressão de vapor da água diminui. Não, a pressão de vapor da água, a pressão de vapor da água, ela diminui. Sim, o líquido ele fica o quê? Menos volátil. Isso aqui é chamado, qual é o efeito coligativo aqui? Isso aqui é chamado de tornoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil. Ela fica menos volátil. Segunda, a pressão osmótica da solução aumenta, certinho. Então vou colocar aqui, certo e certo. Como é o nome disso aí? Isso aqui é chamado de osmoscopia, certo? A condutividade elétrica da solução permanece praticamente a mesma. Por quê? Porque essa solução, o que está fazendo ela conduzir corrente elétrica, são os íons livres. Então, quando você coloca a sacarose, a sacarose não sofre nem ionização, nem dissociação. Ou seja, ela não aumenta a quantidade de íons livres na solução. Então, consequentemente, a condutividade dela não aumenta. Então, aqui o item também está correto. A temperatura precisará descer mais para que possa começar a solidificação. Ou seja, a temperatura de congelamento diminui? Diminui. Esse efeito coligativo, ele é chamado de crioscopia, certo? Então, esse item também está correto. O grau de dissociação dos sais presentes da água do mar permanecerá praticamente o mesmo. Sim, porque, por exemplo, vamos supor que você tenha aqui o cloreto de sódio dissolvido. Então, você tem lá Na+, mais L-. No caso da sacarose, ela não tem nenhum íon em comum ou substância que já tinha na água do mar. Porque se você coloca mais Na+, o equilíbrio desloca para cá, Então, o que acontece? Ele vai ter menos dissolvidos lá dentro. Se você coloca mais NaCl, ele vai deslocar para lá. Então, você vai ter mais íons dissolvidos ali. No caso da sacarose, ela não tem nem substância, nem íon em comum com nada que tenha na água do mar. Então, a solubilidade, a dissociação dos sais presentes vai continuar praticamente o quê? A mesma. Então, esse item também é correto. E a resposta certa, então, ficou letra E. Todas estão corretas. Ok? Tranquilo. Só o que ele pediu aqui foram só as definições de quê? De propriedades coligativas. O próximo. Na mesma condição de pressão, foram preparadas as seguintes soluções. Em um becker, becker 1, foram adicionados 1 kg de água e 1 mol de sacarose. A mistura foi agitada, dando origem a uma solução 1. Em outro becker, becker 2, foram adicionados 1 kg de água e 1 mol de cloreto de sódio, NaCl. A mistura foi agitada, dando origem a uma solução 2. Em outro becker, becker 3, foram adicionados 1 kg de água e 1 mol de glicose. A mistura foi agitada, dando origem a uma solução 3. Com relação às soluções contidas no becker 1, 2 e 3, o que pode ser correto afirmar? Então, primeiro, vamos interpretar o exercício. Vamos montar o enunciado dele. Então, na realidade, ele pegou aqui um becker 1. Dentro desse becker 1, ele colocou a sacarose. C12, H22, 11, certo? Quanto? 1 mol. Colocou aonde? Na água. Quanto? 1 kg de água. Tudo bem? No becker 2, ele colocou o quê? O NaCl, sólido, NaCl sólido. Em quê? Em água. Quanto de água? 1 kg. Tudo bem? Quanto de NaCl? 1 mol. No becker 3, ele colocou o soluto que ele vai usar ali é a glicose. C6, H12, O6, sólido. Aonde? Na água. Quanto? Em 1 kg de água. Quanto de glicose? 1 mol. Então, efeito coligativo depende o quê? Da quantidade de partículas que eu tenho na minha solução. Se eu for olhar só por aqui, os três deveriam ter o mesmo efeito coligativo, já que ele não depende da natureza. Acontece que o seguinte, olha. No caso da sacarose, que foi o que eu disse no exercício anterior, quando você coloca ele na água, ele não sofre nem ionização, nem dissociação. Então, você vai ter essas moléculas de água aqui, ó, de, desculpa, sacarose dissolvida na água. Aqui não tem 1 mol. Então, aqui eu também vou ter 1 mol. Então, eu vou ter 1 mol de partículas dissolvidas. No caso do NaCl, por ele ser um sal, em solução aquosa, ele vai dissociar Na mais, mais o quê? Cl menos. Fazendo a proporção em mol, eu tenho 1 mol aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então, na realidade, quantos mols de partículas eu vou ter dissolvidas? Eu vou ter dissolvidas 2 mols de partículas, ok? E no caso da glicose, mesma coisa. É um composto molecular que forma uma solução molecular, ou seja, ela não conduz corrente elétrica. Então, vai ser C6H12O6 dissolvidos na água. Quanto? 1 mol. Então, no caso aqui, gente, o que vai acontecer? O efeito coligativo aqui vai ser maior aonde? No NaCl. Por quê? Porque ele tem maior número de partículas dissolvidas. Então, vamos lá. Quais são os efeitos coligativos que a gente tem quando a gente coloca um soluto? A gente diminui a pressão de vapor, a gente diminui a temperatura de congelamento, a gente aumenta a temperatura de ebulição e a gente aumenta a pressão osmótica. Tudo bem? Então, vamos lá. A diminuição do ponto de congelamento do solvente na solução 1 é maior que na solução 3? Não. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de quê? De partículas. O aumento do solvente na solução 2 é menor do que na solução 1? Não, é maior. Não, é maior. Por quê? Porque ele tem maior número de partículas dissolvidas ali. C. A diminuição da pressão de vapor diminui mesmo. Do solvente na solução 2 é duas vezes maior que na solução 1. Certo. Por quê? Porque tem o dobro de partículas. Professora, mas essa carose é grande. O Na⁺ é pequenininho. Não interessa. Não interessa a natureza. Só depende do quê? Da quantidade de partículas dispersas, dissolvidas lá no seu solvente. Ok? Então, aqui ficou letra C. Ok? Vamos para a próxima? Ele diz o seguinte. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em um litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água de cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações. Então, olha só. Ele quer cozinhar a batata. Então, ele vai colocar lá a batata. Acontece que ele não tem uma panela de pressão para cozinhar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar aqui NaCl, sal de cozinha. Então, ele vai encher aqui de NaCl dissolvido. Ou seja, ele está colocando um soluto ali dentro. Tudo bem? Se ele colocou sal aqui dentro, ele vai aumentar o efeito coligativo. Ou seja, ele vai aumentar o quê? A temperatura de ebulição. Esse fato aqui é chamado de quê, gente? Ebulioscopia. Tudo bem? Então, ele vai aumentar a temperatura de ebulição. Então, a água, por exemplo, ao nível do mar, se ferve a 100, porque quando entra em ebulição, a temperatura permanece constante. Quando você coloca um sal, ela vai fermer acima de 100. Quanto acima de 100? Depende da quantidade de sal que você vai colocar. Quanto mais você colocar, mais se aumenta a temperatura de ebulição. Então, a batata que está cozinhando aqui, ela vai cozinhar numa solução acima de 100 graus Celsius. Ou seja, ela vai cozinhar mais rápido. Então, se é maior a temperatura de ebulição, consequentemente, eu tenho menor tempo de cozimento. Tudo bem? Certo? E isso aí é chamado de quê? Ebulioscopia. Então, vamos lá. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água, certinho. Então, esse item aqui está correto. Depois, a adição do sal provoca um aumento da pressão de vapor. Olha, se ela tem mais pressão de vapor, quer dizer que ela vai ficar mais volátil. Lembra que eu falei para vocês? Quanto maior a pressão de vapor, maior o quê? A volatilidade do meu líquido. Ou seja, ela evapora mais facilmente. Tudo bem? Muda de estado físico também mais facilmente. E não é isso que acontece. Tudo bem? Então, não provoca um aumento da pressão de vapor. Porque quando eu coloco um soluto, eu vou diminuir a minha pressão de vapor. E isso aqui é chamado de quê? Tornoscopia. Então, não é aumento. É... Ela vai diminuir a pressão de vapor. Então, esse item aqui está errado. Três. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com a amido das batatas. Não tem nada a ver, né, gente? Lógico que vai alterar a temperatura de ebulição, ok? Então, só uma ficou correta. Então, aqui é a letra A, ok? Vamos lá para o próximo. Na região da Andaluzia, na Espanha, a região, né, de Andaluzia, na Espanha, é reconhecida internacionalmente por ser... Por um de seus pratos típicos, a paella. Seus moradores atribuem a ótima qualidade das paellas ali produzidas, a elevada dureza das águas. O que quer dizer dureza das águas? Maior concentração, dureza das águas, quer dizer que é maior a concentração de sais na água. A explicação mais possível para esse fato, do ponto de vista científico, é a de que? A elevada dureza. Então, vamos lá lembrar dos efeitos coligativos? Aumento da temperatura de ebulição, diminuição da temperatura de congelamento, diminuição da pressão de vapor e aumento de quem? Da pressão osmótica. Então, vamos lá. Aumenta a temperatura de ebulição da água e, portanto, aumenta a temperatura de cozimento da paella? Aumenta a temperatura de ebulição? Aumenta. E aumenta a temperatura de cozimento da água? Sim, ela aumenta. Então, vamos lá? Então, esse item aqui está correto, ok? Que mais? Ele diz também, diminui a temperatura de ebulição da água. Não, ele aumenta a temperatura de ebulição da água. Então, esse item está errado. Aumenta a capacidade calorífica da água, propriedade específica. Então, errado. Diminui, não, errado. Capacidade, propriedade específica da água, é a mesma. Então, aqui fica a letra A, ok? Tranquilo? Então, vamos aqui para a próxima questão. Ele diz o seguinte. Na figura, estão representadas as curvas pressão de vapor versus temperatura. Que eu tenho aqui, ó. Pressão de vapor versus temperatura. Para três solventes puros. Então, vamos anotar aqui quais são esses solventes. Ó, o benzeno, que é a vermelha. Então, aqui vamos botar, ó. O benzeno é a vermelha. Água é azul. Água é azul. E o ácido acético? O ácido acético é a verde, ok? O ácido acético é aquele que contém no vinagre. Sob esses três solventes, é correto afirmar que o ácido acético apresenta a menor temperatura de ebulição A1 atm. Olha, gente. Quando é que ele entra... Vamos revisar isso aqui. Quando é que ele entra em ebulição? Ele entra em ebulição quando a pressão de vapor, ele se iguala a quem? A pressão atmosférica. Então, olha, eu tenho a pressão de vapor. Quando é que ele vai entrar em ebulição? Quando essa pressão de vapor for o quê? Igual a quem? A pressão atmosférica. Então, se ele entrou em ebulição com essa pressão aqui, vamos supor, 1 atm de pressão de vapor, quer dizer que a minha pressão atmosférica é a mesma, concorda? Deixa eu até fazer de cada um aqui diferente. Olha só, eu tenho aqui a pressão... Na mesma pressão de vapor, eu tenho aqui a temperatura de ebulição do benzeno, eu tenho aqui a temperatura de ebulição da água, e tenho aqui a temperatura de ebulição do ácido acético. Porque se ele está a 1 atm de pressão atmosférica, ele tem que estar a 1 atm de pressão de vapor para ele poder entrar em ebulição. Então, dos três, quem é que vai ter maior temperatura de ebulição? No caso aqui, é quem? É o ácido acético. Então, na realidade, ele não tem o menor, e sim ele tem a maior temperatura de ebulição. O benzeno, esse de vermelho, apresenta a maior temperatura de ebulição? Não, é aqui ele vai ter a menor, porque a temperatura não está aumentando aqui, então ele vai ter a menor. A água apresenta a maior temperatura de ebulição a 1 atm? Não, ela está aqui no meio. O maior é quem? Não é a água, é o ácido acético. Na água, ocorrem as interações intermoleculares mais intensas. Então, veja bem, gente. Na realidade, eu tenho aqui três substâncias. Eu tenho o benzeno, que é C6H6. Ele é um hidrocarboneto. Ele é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, quer dizer que ele é apolar. Se ele é apolar, a interação que ocorre aqui é de dipolo induzido. Tudo bem? Que é a mais fraca que eu tenho. No caso da água, lembra? Eu tenho as interações de quê, gente? De ponte de hidrogênio, porque ela é polar. E as interações são do tipo ponte de hidrogênio, certo? O ácido acético, que é o ácido que você tem lá no seu vinagre, a estrutura dele é H3C, C dupla O, OH. Então, ele também é o quê? Polar e faz o quê? Ponte de hidrogênio, certo? Acontece que no caso do ácido acético, olha só. Ele tem aqui OH dupla O. Vamos fazer outro aqui. Eu tenho CH3. Esse ácido acético, a gente diz que ele forma um dímero aqui, como se fosse uma molécula só. Essas interações aqui, também porque a massa molar dele é maior, é mais difícil. Então, o que acontece? As interações, elas são mais fortes. Porque aqui, não sei se vocês já viram, a questão é de efeito indutivo. Essas aqui, além de empurrarem elétrons para cá, você também tem aqui uma ligação pi. Então, nesse caso aqui, as interações de ponte de hidrogênio, elas são mais fortes que as pontes de hidrogênio de quem? Da água. Então, no caso do ácido acético, assim, ele ficaria mais difícil de evaporar. Por quê? Porque ele tem uma pressão de vapor menor. Tanto que se você pega um vidro de ácido acético, não de vinagre, porque o vinagre, ele só tem, em média, 4% de ácido acético. Agora, quando você pega um vidro de ácido acético puro, ele até cristaliza ali na tampa, devido à baixa volatilidade dele. Então, desses aqui, quem tem a interação mais forte é a ponte de hidrogênio. O que é um dímero? É quando a gente junta duas moléculas. Trímero, quando a gente tira três. Polímero, quando a gente liga quatro. Só que aqui eles não estão ligados. As interações estão tão fortes que a gente costuma dizer que ele formou um dímero ali. Então, na água, ocorrem as interações intermoleculares mais intensas? Não. Elas são intensas? Sim. Mas as mais intensas são as que ocorrem aonde? No ácido acético. Então, é aqui. Ok? E vamos aqui para a nossa última questão. Um aluno interessado em estudar as propriedades de soluções colocou em uma caixa dois copos, contendo volumes iguais de soluções aquosas de um mesmo soluto não volátil, fechando hermeticamente conforme ilustra a figura a seguir. Então, ele tem aqui, gente, uma solução concentrada. Ele tem aqui uma solução concentrada e aqui uma menos concentrada. E tampou isso daqui. Bom, a osmose, a osmose, ela ocorre quando os dois, as duas soluções, elas estão ocupando o mesmo recipiente, porém separada por uma membrana semipermeável. Neste caso aqui, ela não tem a membrana semipermeável. Então, o que vai acontecer? Quem vai evaporar daqui, porque como está? Uma está hipertônica e a outra está hipotônica. Essa daqui não vai ter uma pressão de vapor maior. Então, a água daqui vai começar a evaporar mais do que a água daqui. E como esse meio começa a ficar muito saturado, essa água, por ter muito soluto, que está aqui no estado vapor, ela começa o quê? A entrar aqui, a participar da solução mais concentrada. Ou seja, essa solução, ela vai o quê? Diluindo. Até que ponto? Até que ponto que elas adquirem a mesma concentração. Ou seja, elas têm que ficar isotônicas. Ok? Então, essa transferência de solvente está dando por um ambiente aqui externo, porque aqui está hermeticamente fechado. Porque se não tivesse, isso não iria acontecer nunca. Então, essa daqui está saturando de vapor d'água. E essa água aqui, quando chega na superfície dessa solução mais concentrada, esses sais fazem interações com essas moléculas de água, trazendo essas moléculas de água para a solução mais concentrada. Então, vamos lá. A solução contida no copo 1 era mais concentrada que a contida no copo 2. A temperatura externa, a caixa, permaneceu constante durante o experimento. Acerca das observações que poderiam ser feitas a respeito desse experimento, julgue os itens seguintes. Após alguns dias, o volume da solução contida no copo 1 diminuirá? Não. A contida no copo 1, o que ela vai acontecer? Ela vai aumentar a solução. Então, por quê? Porque o solvente vai passar daqui para cá. Então, esse item está errado. 2. As concentrações das soluções nos dois copos não alterarão com o tempo, porque o soluto não é volátil. Sim, quem está evaporando ali não é o soluto. Quem está evaporando ali é o solvente. E essa solução 1, ela vai ficar mais diluída. Por quê? Porque o vapor da água vai vir para cá, faz interação com o sal aqui, diluindo essa solução. Então, esse item está errado também. 3. O ar dentro da caixa ficará saturado de vapor da água. Aí, tudo bem, porque ele vai ficar saturado. Porque aí vai ter um determinado ponto que nem o líquido vai sair. Melhor, o líquido que vai evaporar, ele vai condensar na mesma... Vai liquidificar ou condensar no mesmo, na mesma hora. Liquefazer, né, gente? Liquidificar não. Liquidificar não. Então, o ar... Então, isso aqui está correto. Liquidificar, né? Nosso líquido de calor. Liquefazer. Após alguns dias, as duas soluções ficarão com a mesma pressão de vapor. Sim. Por quê? Porque se elas são isotônicas, elas têm a mesma concentração. Portanto, elas vão ter a mesma... A mesma propriedade coligativa. A mesma intensidade da propriedade coligativa. Certo? Então, elas vão ter a mesma pressão de vapor. Então, esse item também é correto. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. E esses aí são os exercícios que a gente... Que eu coloquei na lista de exercícios de vocês, ok? Então, até a próxima.